Então... Orgânicos. Você planta orgânicos. Planto... Eu consumo. O que você produz eu ponho na boca. Você é uma das minhas... Olha, galera. Uma das minhas melhores clientes, inclusive. Vou falar pra vocês aqui. É verdade. Agora, o que eu produzo, você não põe na boca. Por quê? É orgânico. Porque... É orgânico, né? Podia... Enfim, deixa eu falar. O Vít é meu amigo. Enfim, é. O Rafa é teu amigo? Até agora é, pelo menos. Ah, até agora sim. Agora, se você tivesse que escolher, por exemplo... Tem que escolher. Globo faliu. Daqui a meia hora. Cara, você tem que escolher entre nunca mais atuar ou nunca mais trabalhar com orgânicos, por exemplo. Ter essa vida rural. Essa coisa que é na Palarose já tá esperando a gente há um tempo. Cara, na verdade, assim, atuar eu não me vejo parando nunca, assim, até morrer. Mas se fosse pra escolher, hoje, de verdade, uma coisa que eu sei que eu não pararia de plantar, de verdade, assim. Se tivesse que escolher. Tem que escolher. Eu escolheria a terra, plantar meus alimentos, de verdade. Porque você parece ter essa coisa meio Rodrigo Hilbert, por exemplo. Porra, todo mundo compara essa porra, cara. É, só porra. O Rodrigo chorando. Por que ele não me soou do nada? Você é o nosso Rodrigo Hilbert brasileiro. É brasileiro, né? Porque o cara tá fora já, né? Você faz seu próprio minhocário. Você come sua própria Fernanda Lima. Qual a sua pontuação na escala Rodrigo Hilbert? Você sabe fazer o seu próprio pão? Sei. Sabe mesmo? Sei mesmo. Como é que faz? Farinha, água... E pão. Fermento, pão. Já compra o pão, só põe água e põe o pão. Você constrói a sua própria capela? Não. Você se chama Rodrigo Hilbert? Não. Já fez um sucão incrível usando o próprio sêmen? Já. Isso o Rafa Witt faz. Já ajudou uma senhora a atravessar a rua e quando viu ela ficou puta porque ela morava naquela rua mesmo? Constrói seu próprio fogão? Construo. Eu esperava que você fosse dizer que não. Você constrói seu próprio fogão? Sim. A lenha lá da fogueira, sim. Da fogueira. Ah, você fez a própria fogueira? Não, da fazenda. Fogão, a lenha da fazenda. Você fez o fogão, a lenha? Sim, também. Reformei. Não, não fiz, não. Reformei. Fazer não fiz, não. Ah, reformou. E sabe quem tinha feito primeiro? Rodrigo Hilbert. Foi ele. Vamos ver essa pontuação maravilhosa. Você atingiu a pontuação 10,5. Lembrando que Rodrigo Hilbert tem apenas 9,9. E lembrando que foi classificado. Agora, você pode mandar na sua vida, nas suas berinjelas. Eu quero mandar também. Olha o seu quadro. Meu programa, minhas regras. Qual o sotaque que só a Globo acha que existe? É com sotaque gaúcho. Tu possuís hobbies, não? Sim, né? Em Porto Alegre. Imagina, todo mundo fala assim, né? Vai no super. Vão ali no Parcão, tomam chimas. Qual hobby que tu possui em Porto? Tu é de O, em Porto de Verdes? Eu sou de Porto. Eu sou de Porto mesmo. Porto Alegre. E como é que tu fez pra perder o sotaque, pra vir a Kirits? Pra fazer novela, por exemplo. Como é que tu faz isso pra ter um sotaque diferente? A gente tá aprendendo, né? Imagina, sempre quando a gente tem que fazer um personagem, a gente vai fazendo a prosódia, vai entendendo como é que cada personagem é. Mas você faz outro sotaque, por exemplo, não? Qual o sotaque, bem? Pô, isso aqui era mineiro. Não é mineirinho demais? Nossa Senhora, nós faz também. Você gosta de sotaque em mineiro? Mas Nossa Senhora gosta demais. É mesmo? Já fez novelinha mineira, não? Novelinha mineira não fiz, não. Mas eu posso até fazer, se for pra fazer. Se é facilidade mesmo com sotaque, né? Mas não, senhora, tem muito. Não, senhora, não. É, calma, pai que não. É, senhora. Como é que era a sua infância lá, por exemplo? Você é aquelas pessoas que, sabe, pegava fruta do pé, chupava bergamota. E o que é bergamota? Posso chupar também? Bergamota Tangerina. Lá eu morei em vila, né? Lá a gente chama de vila, não favela. E a sua infância era essa infância... Como é que era a sua infância? Cara, a minha infância era na rua, brincando direto. Futebol pra caralho. Futebol pra caramba, enfim. Futebol pra caralho. É, chupou o caralho. É, chupou o caralho. É, chupou o caralho. Porque você teve uma carreira como jogador de futebol profissional? Não. Entende? É. Eu joguei as categorias de base. Sim. Joguei, é. Você teve uma carreira como categoria de base de futebol profissional? É, é coisa disso. É isso aí. Mas o que te fez sair, por exemplo, de um lugar como o futebol, que eu sei que você amava, que é um lugar onde todo mundo quer te derrubar, pra vir pra Globo, que é um lugar onde todo mundo quer te derrubar? É, porque eu acho que é saga de vida mesmo. E foi, por exemplo, foi essa sua paixão pela natureza que fez com que você fizesse engenharia ambiental? E se o ambiente foi construído por Deus, precisa de engenheiro? Uma crítica aqui. Foi a minha primeira faculdade. Quando eu falei pro meu pai jogar bola, né? Aí eu falei, pai, vou fazer teatro. Beleza, vou fazer uma faculdade, então. Você sempre foi bonito. Não, porque as portas se abrem pra pessoas bonitas. Eu sei que portas se fecham pra pessoas feias. Você era um cara... Você é esse cara bonito que fala, caralho, vai ser modelo ou ator? Ah, sim. Uma pessoa feia e fala, caralho. Não, não. Mas você é feia. Eu fui diagnosticada como feia, muito nova. Diagnosticada? Não, é sério, você é genético, minha família é toda feia. Então, eu jogava bola e eu acabei caindo, na verdade, na agência lá, porque eu fui pegar um cachê com a enteada do meu pai. E aí ela foi pegar um cachê, eu fui junto, o cara falou, né, vamos lá, vamos fazer umas fotos aí, cara. E eu, né, cara? Quer fazer foto, cara? Quer fazer foto de onde? Eu jogo bola, quer fazer foto. Aí pegamos, fizemos umas fotos lá, e aí comecei a fazer um comercial atrás do outro e eu vi que quem pegava os comerciais mais, com mais grana, pelado, né, tinha que conseguir dinheiro. Pelado? Pelado. Como é que era? Como é que era? Era pelado. Enfim, depois o teste sofá, essa coisa. É... É... Poxa, uma oportunidade aqui. É, achei uma oportunidade. É, justamente, né, não é nada à toa. E... Fico pra lá daqui, se você quiser. Mas não quer, né? Ele fez uma cara de querida, mas ninguém quer. É... Até esqueci o que eu tava falando agora. Fiquei nervoso. Fiquei nervoso. Tudo bom? Tudo bem, como é que você tá? Então, aí comecei a fazer lá, e aí fiz umas fotos, comecei a fazer um comercial atrás do outro e falei, quero estudar essa porra. Porque é muito fácil você também... A televisão, a tela, ela gosta de pessoas bonitas. E quando eu entro, desintoniza. Eu queria ver como você seria, não usando a sua beleza pra fazer uma cena adequada, Filtro Terra. Vamos fazer uma cena agora, onde vamos usar filtros. Olá, querido. Desculpa, eu sou o seu vizinho do 502, e eu estou com um problema aqui em relação à tua barulheira. Eu... A barulheira que eu fiz é porque a gente tava fazendo uma obra ali, sabe? É... Enfim, eu vou ter que continuar, entendeu? Foda-se o seu problema, porque eu não tô nem aí. Eu achei você... você grosseiro. A mim você imprimiu grosseria. Eu vou chamar então uma pessoa aqui, que vai falar com você de igual pra igual. Vendelena! Vendelena! Escuta, eu soube que você foi extremamente grosseiro. Eu gostaria de resolver o problema que você está tendo agora, de barulheira no quarto. Eu tenho 12 recém-nascidos e nenhum deles é meu, todos roubados. A gente gosta de ouvir uma música e não interessa se você fez plástica na sua cara ou não fez, porque ficou feio do mesmo jeito, entendeu? Tá parecendo boneco de cera e não me interessa. Você pode pedir pra sua amiga que saiu do cu e a outra que saiu da não sei aonde, pra elas continuarem andando, tá bom? Parabéns, você falou o cu três vezes, ganhou o meu! Vou te dar dois tapas na cara. O humor, eu sempre penso no humor, no riso, como uma ferramenta também. Ele acaba sendo uma ferramenta de punição, daquilo que a gente ri, daquilo que a gente não quer ser. Mas o humor, ele também pode ser um lugar que a gente pode rir junto, né? E que a gente pode todo mundo se alegrar. Não precisa necessariamente uma pessoa ficar por baixo e a gente construir esse ringue mesmo, né? Você fala isso, né? Que o deboche é a sua arma e a ironia porque você gosta que riam com você e não de você. Exato. Você estudou mesmo, né? Parece que me conhece, né, galera? Bial, chora em tua casa, Bial, querido. Estudei mesmo. Fala qualquer outra coisa. 1912! Exato. Sabia tudo. Você foi a nona eliminada com 77% dos votos. Não precisava falar disso. Ah, eu quis falar. Perdendo pra Eli, que começou com aquela risada de porco e terminou trepando feito boelho. Vai dizer que vocês não pegavam também, tá três meses lá sem pegar ninguém. Eu mesma digo, sim. Não, Eli não. Não pegava? Mas uma pessoa ali que eu não vou citar, sim. Não porque eu sou casada, mas o casamento hoje em dia é outra instituição falida, né? Sim. É, então... Vamos falar juntas? Quem? A pessoa? Que a gente pegaria? Assim já. P.A. Ai, gente. Mas não é casado. Não, mas eu sou, né? Ah, tá. É um clima que se estabelece. Ah, mas também... Eu também pegava o Rafa. Hã? Não, o quê? Você pegaria a Rafa? A Kalima, gente! A Rafa Kalima! Para! Rafa Kalima não pegou Rafa? Sim. Não, peraí, peraí. Quem você falou de Rafa? Eu tiro essa mesa daqui, tiro minha calcinha e a gente conversa. Não, então vamos continuar conversando assim. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Quem pega a Rafa? Que Rafa? Não. Não, você começa com essa história. Você falou que o pé pegava a Rafa. Não, eu falei que eu não posso pegar a Rafa porque sou casada. Isso. Aí você falou que alguém pegava a Rafa. Isso. Quem? Quem pegava a Rafa? Eu pegava a Rafa. Depois que a gente saiu. Você não ficou sabendo? Roubou uma super fofoca. É isso mesmo. Porra da galera geral sabe que eu sou a única que estou aqui de otária. Com uma filha. Que não sei nem se é dele. É que eu sou a famosa talarica, né? Eu tenho esse problema. Mas isso tá fazendo as outras... Faz ir, não, viu? Faz ir, não. Todo mundo aí já foi talarica um dia. Não foi? Não, não, por aí. Ninguém foi talarica. Ninguém desejou o marido da amiga, não. Da amiga. Eu também não, gente. Eu acho isso péssimo. Muito feio isso. Não, mas peraí. Você é essa pessoa? O quê? Que dá mole pra pessoa casada? Não, depende. Às vezes eu nem pergunto se a pessoa é casada ou não. Eu não vou tirar pra minha casa mais, não. Não, não. Mas eu não faço isso, não. Tá bom. Mil reais. Sem nota. Pum. Faço. Chupar pau de Rafa. Agora. Não precisa nem 12 mil reais. Peraí. Me dá meus mil reais que eu perdi um pau, um marido e dinheiro. Mas... Mas você tá me pedindo? Eu te dou 12 mil reais? Não. Eu perdi mil reais e perdi um pau. Não, mas... Não, peraí. Você chupou pau do meu marido do nada. Então por que você fez isso? Você deu 12 mil reais. Então por que você fez isso? Não, eu queria... Eu queria... Eu achei que você fosse falar por dinheiro nenhum. Mas você falou agora. Nem terminou a frase. Você tava aqui assim, ó. Mas eu digo por dinheiro. Mas eu digo por dinheiro nenhum. Não precisa de dinheiro. De graça do chupa, né? De graça mesmo. Satisfeita. Você é maravilhosa falando quando está ouvindo o que tá falando. E agora se você estivesse falando, você viu o que tá falando no seu quadro perdendo seguidores. Quem é o pior ganhador do BBB na sua opinião? A Juliette. Qual a sua porcentagem de vontade de ter o PA como PA? 100%. Cite três defeitos de Nayara Azevedo. Manipulação, mesquinhez e ser talarica. Qual famoso já chegou em você aqui fora? Faro, Rodrigo Faro. Não, é o Rodrigo Faro. É o Rodrigo Faro, sim. Acho que é o Rodrigo Faro, não é? Rodrigo Faro. Se você pudesse dar um recado para o Boninho, o que você diria? Se joga, fala, seja. Mostre quem você é mesmo. Divida com a sua família, seja honesta. Vocês não têm a ganhar com isso. Qual artista... Não adianta tentar ler aqui, não. Qual artista você não vai com a cara? A Tata Werneck, com certeza, o Luciano Huck e a Fátima Bernardes. Tadinho, já estou em casa, estou para uma voadora do nada. O que você acha da Jade Atriz? Acho uma falta de vergonha na cara. Porque você está pegando dinheiro público. É um dinheiro de pessoas que estão investindo ali para que você realize o seu trabalho e você desaparece. Você não realiza esse trabalho como merece ser feito. É uma falta de vergonha na cara. E o que você acha do Multishow? Eu admiro, eu respeito. Ah, no respeito é Multishow aqui, não. Porque eu não admito que respeito é Multishow aqui. Muito obrigada. Como era a Lina Maravilhosa Criança? A Lina era muito CDF. Ué, era de estudar e coisa tipo boa aluna? Boa aluna. Participava das Olimpíadas de Matemática e tudo, viu, gente? Sete vezes dois. Peraí que agora me confundiu. Se você falar duas vezes sete, é mais fácil que sete vezes dois. E a criança era boa de Matemática. Sete vezes dois, peraí, gente. Sete vezes dois é complicado. Quatorze. Maravilhosa. Depois de um tempo. Você era aquela adolescente meio líder? Que tinha aquele post do Axl Rose que hoje em dia é uma senhora de bingo? Eu era uma criança meio líder, assim. Eu lembro que a primeira matéria que saiu no jornal era que eu fui oradora da turma. Você é boa de oratória. Eu sou boa de oratória. Eu sou bastante. Você é aquelas crianças que enchiam o cu da Barbie com estalinho? Não, nunca vou falar dessa prática. É bem legal. Como é que faz isso? Pega o cu da Barbie, faz um buraquinho, põe o estalinho e joga a barba. É, só isso. Nossa, eu nunca fiz. É gostoso. Eu era super certinha mesmo. Eu era muito religiosa, né? Eu era aquela criança que pregava de casa em casa. Ah, você era muito religiosa? Eu pregava de casa em casa. Eu era realmente essa criança. Como é que prega? Show! Bati o negócio na casa do seu estudo. Posso falar um pouquinho com o senhor e com a senhora sobre a palavra de Deus? Claro. Vai, me converte, criança. Não vou conseguir fazer isso agora. Eu senti a mãe. Não, já sou convertida. É mais fácil, não. A senhora acredita em Deus? A senhora sabia que Deus é uma palavra que tem eu contida nela? Então, por isso, eu só posso acreditar em um Deus que também acredite em mim. A senhora acredita? Eu acredito pra caralho! Eu queria saber ainda sobre a sua vida como modelo no checklist que é o DESFILOLU! Já caiu uma passarela? Já. A primeira vez que eu fui desfilar foi horrível. Eu tava naquele desfile de 15 anos. Você achando que eu tava arrasando, né? Minha mãe, todo mundo lá vendo. Eu fui lá e eu dei um pivô e fiz assim, ó. E aí eu... Pô, bateu palma de pena. Foi pior ainda. Não sei se era... Mas tem giro desfilando? Tá com giro? Não, por isso que eu caí, né? Quando é assim, você tem que fazer um flick-flack pra trás e agradecer. Já fingi, né? Eu levantei só... Nunca seguiu direto na passarela, não? Pegou um táxi e foi embora? Já deu vontade. Uma coisa que eu tinha muita dificuldade é que as pessoas falavam assim, você tem que fazer cara de brava, de sério. E eu sou muito sorridente. Então eu chegava... Gente, eu não conseguia fazer aquela cara de depressão. Então eu chegava no final da passarela e eu assim, né? Com aquela cara de deprê. Mas eu não aguentava. Começava a rir da minha cara mesmo. Pô, não pode! Uma vez eu fiz uma cara de sexo pro Rafa e ele falou, cara, o que que houve? Queria me dar antibiótico. Já falou pro Rod Stewart, cara, teu cabelo não é maneiro. Não, porque eu namorei com ele. Namorou ele, é. Namorei. Ele era coveiro, sabia? Mas você namorou ele quando você tava viva. Eu tinha 17. Você já viu a modelo assim, mais bem paga do mundo e falou, posso falar eu? Eu não acho bonita. Não, tem uma que você vê e fala, gente, eu achava você tão linda que deprê. Você olhou pra menina e falei, nossa, não... Porque a beleza é uma coisa muito... Como é que eu vou explicar? De rosto, né? Não, é o conjunto, né? Salva-fé, o jeito que anda, o jeito que a mão... Me falta esse salva-fé. Salva-fé. O salva-fé é o que me falta. Essa palavra em francês é uma maravilha, é salva-fé, é um quer queixoso, é uma coisa... Quer queixouque? Quer queixouque. Então me falta salva-fé e quer queixouque. É tipo borogodó? É, borogodó, é isso aí. Quer queixouque. E já viu algum modelo desfilando com a Dolce Cabana, com as Armani ali? Aonde isso, gente? Aquilo abrindo aqui? Os desfiles. Não, mas é só mulher. Então não tem a aula dos homens? Mas você tá na aula das mulheres. Eu abri uma portinha e fui pra outra. Eu mudei já há muito tempo. Eu não vi isso, eu não vi. Quer queixouque... De foto. Por exemplo, vou tirar uma foto sua agora, sua cara sensual pra foto. Gosto. Aí, de repente, você pisou num lego. Lembrou que esqueceu a chaleira no fogão. Pisou num parafuso. Alguém vem te ajudar. É o latino. Ele tá com o violão. Vai fazer um cover. E aí, de repente, outra pessoa vem te salvar. É Nelson Rubens. Com essa cara agora, desfila pra gente, Lu. Por favor. Venha, venha. Eu vou te falar. Eu nunca fui chamada sem desfilar. Maravilhosa. Eu tô sentindo um chorinho de coisa boa. Você tá sentindo? É cheirinho de merchan! Vem pra cá, Lu! Bom, olha só. Hoje a gente vai falar do nosso exclusivo shake nas alturas. Vem não, Lu? Muita gente fala de emagrecimento, né? Mas pouco se fala sobre ganhar altura. Por isso chegou o shake nas alturas. Porque é o único shake mercado focado em engrandecimento. Você pode ganhar até 10 centímetros, gente. É isso que eu falei. 10 centímetros por mês. Exatamente, Lu. Em 1998, quando começou a tomar o nosso shake, Oscar Schmidt tinha apenas 1,42. E ligando agora, na compra de uma caixa de shake das alturas, você ganha inteiramente grátis o nosso brinde exclusivo. Um chiclete sabor dinheiro! Ih, bacana! É isso aí! Com um shake nas alturas, chuacalha que ele cresce! E a gente fez a sua árvore ginecológica pra entender como é que funciona a sua vida. Você é filha de Vera Gimenez. Sim. Irmã de Marco Antônio Gimenez. Sim. Prima de Mariano Gimenez. Não. Que você então é o Tiago Leifer. Não. A sua mãe sempre foi muito famosa também no meio da televisão. Sim. Você já começou a criar esse desejo tão bem assistindo a sua mãe e acompanhando a rotina da sua mãe? Então, eu acho que eu deveria ter feito isso. Na realidade, eu queria ter sido atriz por muito tempo, mas eu tinha um bloqueio justamente pra minha mãe ser atriz e eu não queria ser filha da minha mãe. Aquelas coisas que só o Freud explica. Perdi muito tempo. Então, eu queria fazer alguma coisa diferente. Então, eu quis ser modelo. Mas hoje eu olho e deveria ter sido atriz desde o começo. Porque eu... Mas dá tempo ainda. A Jodi Picou nem fez nada fazendo protagonista? Dá tempo, querida! Aliás, belíssima! Sentaria pro Big Brother? Acho que apresentaria. Eita Deus! Do nada! Querendo aqui! Puxando o tapete! Não é troca pra novo! Você perguntou, eu falaria. Claro! A questão do banheiro é uma coisa que me preocupa um pouco. Eu tenho mania de banho, né? Graças a Deus! É, eu amo tomar banho. É muito gostoso, né? Parece que limpa. Parece que tem até sabonete. É maravilhoso. Tem tudo. Então, lá tem esse problema do banheiro. Então, eu acho que não ia durar muito lá. Então, se você tiver um banheirinho só pra você, você vai? E uma cama, né? Com um steamer, pra fazer a minha cama linda e maravilhosa. Então, cama, steamer, banheiro. E a minha cozinheira. E a sua cozinheira. E meu celular. Então, se você tiver uma casinha do Roberto Justo pra ela, gente, ela vai... Eu vou fácil! Maravilhoso! Óbvio! Ai, para! Maravilhoso! O que que você acha que a fama te trouxe de bom e de ruim? O que que a TV fama trouxe de bom? Que acha que você trouxe coisa ruim? Olha, eu acho que você tem uma possibilidade de falar com várias pessoas. Muitos meninos já chegaram pra mim e falaram, olha, eu estava no armário, eu era gay, não tinha coragem de falar pra minha avó. E eu traço disso seriamente, sabe? Se uma pessoa quer me assistir e tratar disso de uma maneira mais leve, eu já me sinto muito feliz de poder ter falado com a pessoa, de poder ter dito o que eu acho, que eu sou uma pessoa sem preconceito, sabe? Realmente que é todo mundo igual, que todo mundo pode tudo, que se mete com a sua vida, deixa o povo de bem. Então, eu acho que é um poder. Na verdade, nós somos todos diferentes, né? E cada um com a sua individualidade. É importante que isso seja... Cada um no seu espaço. Se a pessoa falar pra mim, eu sou um abacaxi. Eu falo, beleza. Então, abacaxi, tá tudo certo. Só não... Abacaxofóbica! É, não... E de ruim? Então, eu acho que quando você é famoso, você perde um pouco o direito de você ser pessoa física, sabe? E eu não acho justo isso. Porque você também... Eu tenho a minha vida pessoal, eu tenho minhas dores, as minhas lamentações, os meus problemas, e eu sou igual a todo mundo. Eu não tenho nenhuma coisa diferente. A diferença é que eu sofro, todo mundo tá vendo eu sofrendo. Então, às vezes, você tem que engolir em seco e falar, meu... Não, e qualquer pessoa, a pessoa quer uma pessoa famosa, e ela recrimina uma pessoa famosa por qualquer coisa. E eu duvido, eu paro de dar meu cu, que é uma coisa que eu não quero, se a gente não invadir a privacidade de alguém, qualquer pessoa... Todo mundo faz coisas. E todo mundo faz coisas erradas sempre. É óbvio. Só que você tem um trabalho na televisão, não quer dizer que você não tenha direito a algum espaço pessoal, né? Eu amo as coisas que você fala quando você tá se ouvindo. Eu quero saber o que você fala quando você não se ouve no quadro... Lucifone! Qual o seu segredo para manter a boa forma? Cigarro, muito sol e raiva. Concordo. O que mais te atrai num boy? Suvaco, o pé e a cabeça. Qual o cantor mais icônico da história do rock mundial? Wesley Safadão. Você tem preconceitos contra o quê? Globo News, GNT e Multishow. Isso todos nós. Isso todos nós. Somos contra essa programação. Se você pudesse mandar alguém na TV pra puta que pariu, quem seria? É uma baixinha que chama Tata Werneck. É, a gente tem que respeitar o problema de cada um. Maravilhoso. Pode tirar... Me vim, bom dia. Vamos falar sobre o Super Pop, que agora vai completar tipo 20 anos, né? Nossa, impressionante. Como é que foi o seu convite pra entrar no Super Pop e quando você acha que vai ser pra se retirar da TV? Quando eu vim, quando você sai daqui eu posso vir trabalhar no seu lugar. Pode vir. Posso vir. Pode vir, meu amor. Agora, aqui, quando você entra já sai, porque não vai sobrar ninguém. Não sei se você tá acompanhando aqui as nossas notícias. Não, eu vou ser a última a fechar, vai apagar a luzes. Não. Eu gosto muito do Super Pop. Eu acho que é um programa que tem um pouco de tudo. Eu posso falar de várias coisas, mas é um trabalho. Eu acho que se me convidarem pra fazer um pouco de série, de atriz, eu topo várias coisas. Eu acho que eu quero abranger mais coisas, abrir o leque de trabalho. Quem percebeu que ela quer fazer uma novela na Globo? Quem percebeu? Levanta seus dedos. Eu queria fazer uma vilã. Ia ser legal, vai. Você faria a Verdade Secreta? É, eu tô me odiando. Mas pela dona. Lógico, né? Pra que não fazer a Verdade Secreta? Maravilhoso, porra. É aquela gata lá? Uma vulva incrível. Pega a gata? Aquela menina bonita? Como é o nome daquela atriz bonita? É gata, né? Não fala esse nome na Globo, menina? Não viu a merda que deu? Não tá mais? Eu não assisti, eu não assisti, eu não assisti. Tem outro lugar, tem outro lugar, tem outro lugar. Eu queria saber, fazer um checklist sobre o que que já aconteceu no Super Pop. Já desmaiou ao vivo? Já. Falaram que eu tava possuída. E aí desmaiou porque tava mesmo? Meu, foi muito louco. Tava tendo um debate de religião. E de repente, não sei o que aconteceu. Eu tinha... Você sabe, a gente vem trabalhar doente, muitas vezes, né? E eu tava... Tá doente hoje? Um pouquinho, né? Resfriadinho. Meu anjo da guarda, é mais forte que o vinho. Meu anjo da guarda, me protege. De leve, de leve. Tava assim, que nem hoje, sabe? Tava daqui... Ai! Que que é isso? É Deus agindo, querida. É Deus falando, aqui não tem isso, não. Esse negócio desceu. É, meu anjo da guarda agindo. Calma, amiga, calma, que esse negócio tá possuído. Meu anjo da guarda tá como? Suado. Pô, que negócio poderoso esse negócio entrou no meu bumbu aqui, calma. É, a gente faz isso aqui, amanhã também vamos. Eu tava lá, e aí, me deu uma tontura e eu caí. PÁ! Só vi teto preto. Quando eu acordei, foi aquele escândalo que falaram que eu tava possuída. Tava na internet, a Luciana Jimenez possuída, o demônio. Mas não era, não. Eu só tava doente mesmo. Ah, a rinite normalmente é demônio? É, mas porque eu desmaiei no momento da religião ali, entendeu? E aí, desmaiei. Peraí, peraí. Pô, com você não. O que que você quer? Gente, para com isso. Não tô falando contigo. O que que você quer aqui? Que horror! Enfia um cachorro no meu cu. O que que você quer aqui? Já rolou divórcio ao vivo? Tinha um casal de gays no meu programa, que eles tinham... Um deles tinha deserdado... Deserdado... Deserdado? Fala, meu pouquinho. Deserdado a... O army, o exército. E aí, o que tinha... Deserdado o exército? É. Tinha saído do exército sem avisar. Ah, tá. Tinha sido deserdado. Ele foi embora. Ele foi embora. Ele tava lá contando a história e, de repente, o general viu isso e, meu amor, o exército cercou a rede TV. Eu estou lá, ao vivo, à meia-noite. O exército invadiu a rede TV? Querida, eu vou te falar, deu 15 pontos de bop naquele dia. 15 pontos de bop? Agora você também... Tô te falando real. O que que é isso? 15 pontos de bop? Aliás, tô mentindo. Deu até 17. Você não tá entendendo. E aí, a gente esticou o programa há mais 45 minutos. Quando saiu do ar, eu fui lá negociar a entrega, a rendição lá... Como é que fala isso? Rendição, né? Redemption. É... Olha... Amiga! Tá arrasando o inglês, amiga! E o cara acabou se entregando e foi preso, tá? Tá possuído, não tá bom? Não, é verdade. Essa história aconteceu mesmo. Eu juro por Deus. Estava entrevistando um casal gay que deserdou o exército... Um cara... Isso aí é possível agora? Não, o tanque... A rede TV deu 17 pontos? Deu, amor, deu. 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 Você já... Eu quero saber algumas coisas sobre você, sobre viagem. É o checklist. Vai pra Cuba? Quais países já carimbaram teu passaporte? Tô falando sério? Não sei, viagem. Carimbaram tipo... É um checklistzinho mais picantezinho, mas com coisa aqui, uma coisa aqui. Tipo... Sexo? Isso. No país? Não sei, tô falando de viagem. Ah, vamos lá. Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália... É... Vamos lá. Iugoslábia, Espanha, Estados Unidos, Austrália, Neu Zelândia, Bali... Eu viajei bastante, né, gente? Tibete... Não, Tibete não. Mas China... Olha, a China não. Tô satisfeita já. Pra mim, achei que fosse falar dois, deixa eu ver, mas não. Eu viajei bastante. É meu hobby. O Globo e falou. Eu já fui a quase 100 países, eu amo viajar. Olha... Um país pequeno... Ah. Paizinho. Paizinho bobo. Pequeninho. Mas ele pode trazer diversão? Ele pode trazer cultura? Assim, depende, né, como esse paizinho é utilizado. Se você utilizar o país bem, assim, claro que acima do tamanho... Tem um tamanho que é o tamanho... O tamanho do país tem que ser um tamanho médio. Tem que ser um tamanho suficiente pra ser considerado um país. É. Tem que ser um país. Não pode ser uma província. Exatamente. Depois do tamanho... Aí é país. Isso, já é assim, já é independente e tal. Aí, dali pra cima, pode ser considerado um país. Eu acho que sim, né? Quando você tá sozinha, tá? E com o tempo? Você dá um polinho ali na Chechênia, pra se divertir? Se eu não mexer nem na minha, vou mexer na outra. Bacana, ponto. Ponto bacana. Assim como as esponjas. Qual o máximo de pessoas pra fazer uma viagem bacana, onde todo mundo se diverte? Tem divertimento pra todo mundo? Quatro, talvez. Acho que as pessoas... Quatro? Não, assim, não quer dizer que eu tenha feito, mas eu acho que pode ser, né? Mas você já viajou com quantas pessoas? Ah, duas. Eu e eu... Você e mais duas? É, não, e mais uma pessoa. Nunca teve um... Não tem nenhum guia turístico, não? Não, ainda não. Mas quem sabe, né? Ainda não... Eu acho que nesse momento... É bom ter alguém do local pra participar dos pontos bons. Então, o problema é que como eu sou ciumenta, na hora do guia eu acabo esquecendo, não vai rolar. Você tá no Peru. Certo. Vale uma visita ao Cusco? Eu prefiro ficar no Peru mesmo, assim. Acho que o Cusco eu nunca visitei lá. Nunca visitou o Cusco? Não, você já foi? Espetáculos lugar. É legal? É um lugar escuro. É um lugar denso. Eu ainda um dia acho que... População receosa. Será que é uma população que tem medo de gente? É? É, não sei se tem guerra. Você sabe que vai ser uma viagem que eu devo fazer, né? Já tô... Com certeza. Não fui ainda, mas não quero dizer que não vá um dia. Nunca teve escala em Cusco? Só uma escala. Então, você tem que entender que a vida é longa. Não é porque eu não fui que eu não irei. Eu gosto. Se for ruim, eu vou te ligar, hein? Não, no começo é uma viagem que você... Tô começando agora. Falou que era bom. Agora tem que dizer que não é mais bom. Não é uma viagem que você consegue de primeira aproveitar. Cheguei no Cusco, tô aproveitando. Chega no Cusco, você... Você fica na tua. E vem alguém te dar uma informação, você... E, de repente, você vai relaxando. E, de repente, você já faz amigos. E, de repente, você se abre pra conhecer a galera. Obrigada, tchau, tchau. Vou levar... Keep that in mind quando eu for fazer minha próxima viagem. Você prefere viagens curtas e frequentes ou viagens longas? Longas. Eu gosto de curtas e frequentes. Ah, é? Eu tenho um pouco de preguiça. Ui, vou viajar. Viajar aqui logo, viajo curtinha. Conheci aqui. Olha a pracinha. Olha a igreja. Olha não sei o quê. Entendeu? Vou conhecer nos pontos turísticos. Cada hora eu conheço pontinho turístico. Eu acho que eu gosto das duas viagens. Se alguém vem visitar seu país... Certo. Você quer que a pessoa pratique a língua nativa ou você não vai deixar entrar? Olha, eu sou boa de língua, né? Falo várias línguas. Português, inglês, italiano, espanhol. Não, eu sou uma poliglota. O que que estraga uma viagem tua? É... Gente que quebra o clima. Você tá lá no país e de repente a pessoa fala um palavrão, sabe? Então aí não dá. Ah, você não gosta de palavrão no país, não? Eu acredito no amor. Tola. Pequena tola. É, pois é. Burbeza. Você acha que você ainda vai achar um outro grande amor? Ah, eu amo. Eu sou uma pessoa que eu apaixono pelos países. Total. Não me apaixono pelos países. Falando pelos países é muito bom. Continua. Me apaixono pelo país. Nossa, choro, morro. Acho que vou morrer. Que eu quero voltar pro país desesperadamente. Você agora tá sofrendo por algum país? Não, eu tô bem. Tô equilibrada agora. Tô tipo... Tá com viagem marcada, né? Tô curtindo o país agora. Tá tudo certo. Você já visualizou o Monte Evereto? Sacanagem. Vamos pro break, a gente volta já já. Ah, já ganhei aqui um grande dinheiro seu, porque eu não tenho como pagar esse processo. Você se liga no que haters falam sobre você? Então eu gosto de estudar, de entender quem são essas pessoas, o que elas curtem, o que elas seguem. Então eu fico analisando. Eu às vezes mando mensagem e muitas se arrependem. E falam, pô, desculpa, eu não tava num dia bom. E um dia uma me chamou de vagabunda gratuitamente. Eu falei, você me chamou de vagabunda? Ela falou, porque eu te acho uma vagabunda. Essa não se arrependeu. Porque essa conhece você. É verdade. Essa é um familiar, uma pessoa próxima. Alguém da produção. Vamos responder esses haters? Eu quero isso. Pega o seu microfone aí. Até uma rã é mais engraçada que essa Tata Werneck. E eu fiz um papo. Mas eu duvido que ela faça o que a minha pereca faz. O Porsche é igual ao Rossum. Era sem graça e gordo. Agora só continua sem graça. Só que magro. Eu já gostei de você. Por mim tudo bem. Não aguento mais pesada Tata Werneck. Nas publicidades dos meus vídeos. Até na minha punheta ela aparece. Na minha também, na minha também, na minha também. Então se não é uma crítica, é uma homenagem. Era ótimo o tempo que o Porsche Estava na Record e ninguém sabia Que ele seguia Fazendo suas piadas ruins Mas ganhando milhões E doando 10% A Tata ganhar milhões Só pra falar merda Queria ter esse job Não porque você fala merda E continua pobre Acho que não é um motivo Fábio Posta é um amador de teta Foi assim que conquistei minha mulher Foi assim Maravilhoso! Eu queria dizer que a gente fez um programa junto pela audiência Gostaria de fazer outro programa com você Apresentar qualquer programa aqui na Globo No quadro Roleta de Duplas Os dois vão apresentar os programas Mudando os estilos sempre que a campainha tocar E vão começar com o Video Show E gente, hoje a gente tem uma novidade pra lá de especial Coisas desinteressantes sobre atores Que também são desinteressantes, né? Vamos postar, fala pra eles! É isso mesmo, Tata! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma novela Que ninguém tá assistindo E que pediram pra gente falar dessa novela Pra que a gente tente fazer com que a audiência dela melhore Que não melhora de jeito nenhum Erros de gravações que a gente sabe são totalmente forjados Atores totalmente antipáticos Que até a gente mesmo odeia Vamos ver um pouquinho de coisas desinteressantes E matérias totalmente escrotas Vamos dar uma olhadinha sobre matérias de figurino escrotas deles É de casa! E agora a gente vai fazer um escroto de papel machê Gente, lembrando que se você gastar 50 reais pra fazer Você ganha menos 20 No final de 3 anos você tá totalmente endividado E a gente também vai aprender a regar as plantas Utilizando páprica, vinagre e moedas de real E pra isso a gente precisa de 2 apresentadores Que não se dão bem, não é? Exatamente! Opa! Uma que ficou sem falar nada E a gente sabe que é um trope de casa No ano seguinte você tá fora da Rede Globo Mas vamos continuar agora mostrando Vou pular um programa imenso Agora é um momentinho Márcio Garcia Onde a gente fala um pouquinho da sua família E vem de um plano de celular Você é uma pessoa nova As pessoas costumam dizer que são engraçadas Porque ou sofriam bullying Ou cometiam bullying Com uma defesa Os dois? Os dois Na escala Serginho Grosman Sérgio Malandro Você tava 1 ainda na escala bullying Eu era bullyingado Era mesmo Na quinta série Quinta, sexta série Foi quando você sai ali da quarta Eu era gordinho Eu era muito branquinho Cabelo loirinho assim Eu tinha cara ainda de mais novinho E aí eu comecei Comecei a pecha do veadinho Veadinho, veadinho, veadinho E aí na quinta e na sexta série Eu fui bastante porrado com isso Com isso, com isso, com isso A ponto de Eu me lembro desse dia De sair da sala As pessoas meio rindo de mim E chupam cara Eu fui no corredor Peguei um extintor de incêndio na mão E eu falei Eu vou dar na cabeça dele Eu quero matar ele Por sorte Não fiz Então eu era mais Serginho Grosman do que era Bacana, uma história Mas eu ria também e humilhava pessoas Lógico, como todo adolescente Eu apesar de ser bastante feia Ter esse diagnóstico muito cedo Eu fazia bullying Fazia bullying Mas por medo de fazerem comigo Eu fazia nos outros É Porque normalmente as histórias são assim, né Das pessoas na escola As pessoas sofrem muito Ao mesmo tempo descobrem a visão da sociedade Como ela é Terminei com uma frase bonita Eu gostaria de um aplauso Obrigada Você era bom de contar piada? Sua primeira piada Eu era maravilhoso Eu sou um bom contador de piada Eu digo piada clássica Será que a gente consegue completar piadas muito ruins Que a gente não sabe Piadas de surpresa? Esse é o quadro Complete a piada Como um padeiro termina o namoro? Você quebrou meu croissant Acabou o sonho Ah, o sonho acabou Por que o coelho foi encontrar Pedro Bial? Porque ele aguentava mais ver pela televisão Porque o Pedro Miau ia comer ele Gostei Porque ele queria falar do Paulo Coelho O que a onça foi fazer na borracharia? Foi ver se era pronto o jaguar O que a pílula disse para o dia seguinte? Amanhã a gente se fala O que o mosquito foi fazer na Irlanda? Fugiu da dengue Chikungunha Chikungunha, mosquito Eu não sei pra onde ele foi Mas ele pegou um avião Mas ele nos chikungunhas Por que o javali foi pra cadeia? Já tava já ali Qual a larica favorita do jardineiro? Era, não é, era Sou eu a trepadeira Sou eu a trepadeira Sou eu a trepadeira do meu coração Não! Não! Esse foi o complete a piada Você acha que o comediante tem prazo de validade? Ah E o seu venceu semana passada Você acha que tem? Eu acho Eu acho, é muito triste isso É das minhas maiores tristezas É saber que envelhecer é muito duro Mas envelhecer na comédia É muito pior Mas o meu maior medo é Daqui a 30 anos eu estar pintado de azul no teatro Falando Judite Ei Judite Venha você também Pro circo Realengo Eu morro de medo Eu tenho um pouco isso com atriz consagrada dançando tiktok Você não tem não? Um pouco Em nenhum momento eu se desabra seco Mas você não tem um pouco Quando a pessoa tá ali fazendo aquilo de forma irônica Brincando rindo daquilo também é um jeito Mas quando é de verdade é difícil Mas eu só penso nisso Eu queria com 60 anos jogar meu celular no mar Nunca mais dar entrevista pra ninguém Porque assim É muito raro Chegar na 80 Como o Gil tá Como o Caetano Como o Fernando Multinegro Claro que são nomes Com essa lucidez Com essa lucidez Geralmente por serem essas pessoas maravilhosas Mas chegar com esse tipo de lucidez Geralmente o que a gente vê É gente muito triste Fazendo coisa muito imbecil E falando coisa muito errada Não tem um amigo pra falar Poxa Até tem Mas ao mesmo tempo É triste envelhecer e perder a importância Perder a relevância É Hoje em dia todo mundo quer a Tata Werneck Daqui 10 anos será que vai querer Daqui 20 anos Imagina daqui 30 Tata Para 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 Mas eu só penso nisso Todos os dias Tata Mas você Você não acha que É A gente tem que parar antes então Mas ao mesmo tempo Se a gente parar a gente morre O Chico Anísio Quando tava tendo a escolinha pro senhor Raimundo A Globo ia acabar com a escolinha Ele foi na direção da Globo E falou Se vocês acabaram com a escolinha agora As pessoas Elas vão morrer Mas acabou e ele tá super bem Não? E aí ele continuou segurando mais um ano a escolinha E aí acabou a escolinha E seis morreram Porque daí você perde O porquê que eu faço isso No fim das contas você quer fazer as pessoas darem risada É assim E ninguém mais ri de você Imagina Nem de você Você vai definhando Você vai Você vai ficando tristinho Sabe? E aí eu acho que isso vai matando as pessoas por dentro Mas aí não tem solução Você se fudeu com a minha vida e é isso É um pouco isso Por isso que é bom você aproveitar a vida Diversificar Ter possibilidades Porque daí você começou a perder a força Você não precisa mais fazer dez projetos Você foca em umzinho só Que talvez busque o seu público É Eu quero largar tudo Jogar meu celular no mar Com 60 anos Ir pra uma aldeia na Itália Ficar lá e viver de renda Mas você falou agora que queria trabalhar até tarde Contar a missão Mas vou ficar escrevendo umas coisinhas Mandando de longe Escrevo livro Lembra quando você dirigiu minha peça de teatro Avacalhado? Lembro Peça de improviso Que não tinha ninguém assistindo Não tinha Mas era divertido fazer aquilo Era muito legal Foi antes do Rafael Infante Entrar numa banheira de LSD E nunca mais ser visto Vamos lembrar como é que eram Esses jogos dessa peça? Vamos Esse é o quadro Olimpíada de improviso Só com perguntas E vocês estão numa cantina italiana Quer um pouquinho de marguerita? Mas tem manjericão? E o que mais poderia ter da pizza? Já foi à Itália? Percebe que eu sou argentina E que tô com proxeto Por que você tá fazendo tantas perguntas? Não posso ser de Um lugar que te procura há mais de 20 anos Armandito? Eres tu? Quem mais poderia ser-te? Conoces... Mis amigos? Esperava que eu tivesse aqui armada também E nós... Ah, ah! Ah, ah! Será que eu tô mentindo mesmo? Fazer uma cena falando uma palavra de cada vez cada um Como é que foi a última viagem que vocês fizeram? Praia... Ah... Nós... Fomos... Até... Macho... Pichuco... Praia ou campo? O que vocês preferem? Nenhum... Doce... Dois... Prefiro... Muito... Mais... Ir... Para... A... Grande... Rede... TV... Ei! 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 Ei!